Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, começa agora o Boletim TV Universo. O ministro da economia, Paulo Guedes, teve o aparelho celular hackeado na noite de ontem. De acordo com a assessoria de Paulo Guedes, todas as medidas cabíveis contra o hacker estão sendo tomadas nesta terça-feira. A assessoria de Guedes pediu ainda que todas as mensagens vindas do número do ministro e de pessoas do gabinete sejam desconsideradas. Uma conta no aplicativo de mensagens Telegram foi criada pelo hacker em nome do ministro. Além dele, a deputada Joyce Halseman e o ministro Sérgio Moro também foram alvos desta ação neste ano. E o presidente Jair Bolsonaro diz apoiar a suspensão da tabela do frete. Bolsonaro informou que apoia a decisão do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, de suspender a nova tabela do frete. O Freitas solicitou à Agência Nacional de Transportes Terrestres que deliberasse sobre a suspensão cautelar das novas regras para o cálculo de frete mínimo de transportes de cargas, que considera 11 categorias na metodologia para os diferentes cálculos dos pisos mínimos. A medida estava em vigor desde o dia 20 deste mês. E o incêndio florestal atinge Portugal e fere mais de 30 pessoas. Mais de mil bombeiros e 14 aeronaves tentam conter um grande incêndio florestal que castiga o centro de Portugal, na mesma região onde dezenas de pessoas morreram em 2017. Segundo o comandante de operações da Defesa Civil, Pedro Nunes, o incêndio começou no último sábado e já deixou 32 feridos, incluindo bombeiros e ameaça especialmente a área de Castelo Branco. A polícia de Portugal investiga as causas dos incêndios e deteve um homem suspeito de iniciar um deles perto da cidade de Castelo Branco. O Boletim TV Universo fica por aqui, mas você pode conferir essa edição em nossas redes sociais. Até mais!